Bom, então agora a gente vai olhar esse cenário, que é o cenário da ontologia websemática. Eu fiz um esforço grande, essa é uma hora que eu trabalhei muito, ainda trabalho, mas trabalhei bastante, dei disciplinas inteiras sobre isso, então depois vocês podem entrar no meu YouTube, eu posso dar o link, você tem o curso completo disso, eu não vou entrar em detalhes, eu vou tentar hoje fazer o máximo possível para mostrar para vocês o que tem de interessante nessa área, tá certo? Mas eu não vou cobrir tudo, eu não vou entrar em detalhes, depois quem quiser, pode. Então eu vou começar de um artigo muito interessante, e antigo também esse artigo, quer dizer, antigo do ponto de vista de... Não é esse aí não, não é o de 2014 não, depois eu vou mostrar, ele é de 2005, tá? Bom, em computação ele é antigo, né? Então é antigo de 2005, ele fez uma apresentação, na época, a websemântica que eu vou falar aqui, a parte de ontologias e tal, ela comentava, né? Já num período bem aquecido, sim. Mas ainda o pessoal está tentando entender o que era aquilo, e esse foi um artigo que foi escrito da Nature, que foi bem interessante. Ele começou do seguinte problema, uma das formas de você pegar proteínas, e você registrar essas proteínas, e analisar a estrutura dessas proteínas, se chama geoeletroforese, certo? O eletroforese em gel, eu não sei como é em português. Mas o princípio básico é que você vai colocar as moléculas, eu não vou entrar em detalhes, senão a gente fica, né? A aula inteira falando de técnicas de... Mas você coloca as proteínas num gel, e você usa uma técnica de retroforese, que você vai separar as moléculas pela carga e pela massa. Nesse caso é a bidimensional, porque você tem uma forma que é unidimensional, que você só separa elas pela carga. Então você só olha elas no plano Y, tá? Agora, no bidimensional, é o X e o Y. E fora essa matriz que você está vendo aí, onde, a depender da posição da bolinha, e a depender do tamanho dela, você vai entender uma certa característica da estrutura daquela molécula. Isso é o que vocês precisam saber. Não vou mais entrar em detalhes, quem quiser depois dêem mais detalhes. Bom, então, começaram a se criar representações computacionais, porque, por exemplo, às vezes você... Lembra do Protein Database? Então você queria carregar no Protein Database os dados também sobre a eletroforese, tá certo? Além da estrutura da proteína, você também queria carregar esses dados. E isso é importante, você também carregar os dados brutos, ou os dados que fizeram você chegar naquela estrutura. E aí eles começaram a criar padrões para você poder representar esse gráfico que você gera. Basicamente, você tinha essas ovais, né? Vocês viram que tem umas ovais que são formadas? Que vão ter uma posição e vão ter uma largura e uma altura, né? Então isso é o que era importante para você estudar a estrutura. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar de XML. Todo mundo... Quem nunca ouviu falar de XML, levanta a mão. Você nunca ouviu falar de XML, não? Então eu vou falar em linha geral do que é XML. HTML, você sabe o que é, não sabe? Que é a forma como você representa páginas, tá certo? Se você quiser, eu tenho nas minhas aulas uma aula só sobre XML. Eu recomendo que você assista. Então é como você representa usando esses tags aqui, né? No HTML você usa tags e textos para você representar isso tudo de uma página. Agora imagine que eu quisesse ter uma forma genérica de representar e aberta dados. Mas não é só sobre páginas, é sobre qualquer coisa. Aí eu posso criar linguagens, por exemplo. Uma linguagem para... Existe um negócio chamado MestML, que representa a matemática. Aí você tem uma representação com tags para representar coisas em matemática. Aí você tem uma para química. E aí eles foram criando representações XML para todo tipo de coisa. E tem duas representações XML que são usadas para representar esses experimentos de eletroforese. Uma se chama Annotated Gel Markup Language. E a outra se chama Human Proteonom Markup Language. Então nessas duas você tem uma forma de escrever sobre a estrutura da proteína e... Do gel, né? E o que ele mostra é que como foram feitas por comitês diferentes, o resultado final foi um padrão de diferença. Certo? E aí você não consegue comparar. Mas o que ele chama muita atenção nisso, que eu gostei bastante desse artigo, é que no fundo, quando você olha uma estrutura dessa, então aqui é uma representação hierárquica do que tem naquele arquivo XML. Tá certo? Então ele fala assim, existe um spot, que é uma elipse dessa, né? E um spot desse, ele tem o quê? O número dele, tá vendo ali à esquerda? A coordenada X, a coordenada Y, o diâmetro X e o diâmetro Y. Só que ele mostra que do ponto de vista da máquina, a máquina não consegue interpretar essa representação. Ela só sabe que existem aqueles tags, aqueles dados, mas ela não é capaz de fazer uma interpretação sobre isso. Por exemplo, ela não sabe que o X e o Y representam um ponto no espaço. Ela não sabe que é o X e o Y do centro da elipse. Ela não sabe que isso representa um ponto no espaço. Ela não sabe que o raio X e o raio Y são os dois raios de uma elipse. Então a máquina não consegue interpretar esse tipo de coisa. Ela não sabe que uma elipse é uma forma geométrica. Então, note, o que começou a acontecer é que as pessoas começaram a perceber que a gente usa as máquinas para processar as coisas, mas como as máquinas não conseguem interpretar o que tem ali, a gente tem um trabalho imenso de fazer programas de computador que conseguem trabalhar com aqueles dados e fazer o que a gente quer. Mas toda a semântica, toda a interpretação está na nossa mente. A máquina não tem acesso a nada. Só que isso gera um problema. A gente tem mais trabalho e a máquina não faz tanto quanto ela poderia. Então começou uma iniciativa, isso foi lá no final dos anos 90, no início do ano 2000, que foi a Web Semântica. A ideia básica da Web Semântica é o seguinte. Eu tenho essas máquinas ligadas via web. E eu gostaria que as máquinas começassem com outras máquinas. Que elas pudessem, eu pudesse fazer um programa que fosse, acessasse um banco de dados ou alguma outra coisa, e essa máquina conseguisse interpretar o que está escrito lá e fazer alguma coisa com isso. Não uma máquina muito burra, que só lê um conjunto de dados e eu, ser humano, tenho que ficar escrevendo e dizendo para ela tudo o que ela vai fazer. Certo? Quando começou isso, aí entra, muita gente pergunta, mas qual é a diferença entre aprendizagem de máquina, que eu falei na aula passada, uma máquina que aprende e faz as coisas, da Web Semântica. E hoje, a gente discutiu muito isso na aula passada, e hoje a gente vai entrar fundo nessa questão. Imaginem, a gente passa da perspectiva humana. Imagine que uma pessoa olha uma árvore, está certo? E ela reconhece visualmente aquela árvore, concorda? e diz, bom, isso é uma árvore, tudo bem? Bom, se eu fosse tratar esse problema como aprendizagem de máquina, eu poderia tratar como reconhecimento de imagens, é uma das áreas de aprendizagem de máquina, concorda? Eu ia dar trusilhões de árvores, de imagens de árvores para aquela máquina, aí eu ia treinar ela, e quando eu desse uma nova imagem, ela conseguiria dizer, ah, isso é uma árvore, tudo bem? Esse é o papel da aprendizagem de máquina. Mas não é isso que a Web Semântica quer fazer. Por que não? Porque essa árvore, ela não tem a semântica que a gente chama de explícita. Eu tive que reconhecer um padrão. A Web Semântica é como se eu conseguisse colocar um rótulo árvore, de tal maneira que a máquina, sem precisar reconhecer o padrão de inácio, ela conseguisse ler aquilo e saber, ah, isso é uma árvore. Então, esse é o desafio. A máquina conseguiria ler e interpretar que isso é uma árvore, porque eu vou usar um padrão formal para dizer para ela que isso é uma árvore. Então, ela não precisaria reconhecer nada. Então, a Web Semântica, como eu vou mostrar, ela tem interações com a inteligência artificial, com o reconhecimento de máquina, com o aprendizado de máquina, mas são duas coisas diferentes. Na verdade, são duas abordagens diferentes que podem ser complementares, mas elas são diferentes. E o que que... Toda essa construção que começou a ser criada na Web Semântica, ela tomou como base um negócio chamado ontologia. A ontologia, ela foi uma palavra emprestada da filosofia. Na filosofia, a ideia de ontologia é que você quer estudar o universo, as coisas, e você quer, digamos assim, você quer explicar o mundo, as relações do mundo, etc. Então, tem toda essa área que você estuda na ontologia. Na computação, o significado é diferente. O nome só foi emprestado, mas há uma grande diferença entre os dois conceitos. Então, a gente só diz assim, foi inspirado na filosofia, mas não tenta ligar uma coisa com a outra. Porque toda vez que você tenta, dá uma confusão danada. Você botar um filósofo junto com o cara da educação, eles vão dizer, pô, a gente está falando de coisas diferentes. Já aconteceu isso várias vezes na época que o pessoal estabeleceu. A palavra, ela se tornou famosa, eu não botei aqui, mas lá em 96, eu acho, que o Gruber, que foi o cara que cunhou a palavra, ele... Mas eu não quis trazer a definição de Gruber, porque todo mundo usa essa, é um inferno esse negócio. Eu quis trazer uma que eu acho, que depois, com o tempo evoluído, ficou um pouco melhor, um pouco mais precisa, que é essa de Stoddard. Que ele diz, uma ontologia é uma especificação explícita e formal de uma conceitualização compartilhada. Bom, vamos tentar entender o que é isso. Primeiro, você parte da ideia do que é uma conceitualização. O que é uma conceitualização? É uma coisa que existe entre os seres humanos, inteligentes. Nós compartilhamos conceitos. Se nós somos da área de saúde, os conceitos são o quê? genes, não é isso? Embriões, vírus, seres vivos, é um conceito, concorda? Doenças, concordam comigo? Porque isso são conceitos. E esses conceitos, eles têm relações entre eles, que estão na nossa mente. Isso é o que a gente chama de conceitualização. A conceitualização, ela não existe só na mente de uma pessoa. Ela é compartilhada por uma comunidade. Então, todos nós compartilhamos essa conceitualização. E quando eu falo para vocês, gene, vocês já sabem do que eu estou falando. Eu não preciso explicar toda vez de novo. Então, nós que eu uso muito, uma coisa que a gente usa muito, que a gente vai usar em ontologias, palavras ancoram conceitos. E palavras, para os seres humanos, são muito importantes. Está certo? Então, eu falo assim, ser vivo. Então, isso já traz para você um conceitualização. Tudo bem? Então, entendeu isso? O que a antologia tenta fazer? Ela tenta expressar isso formalmente. De tal maneira que a máquina consiga ler e interpretar. Tomem cuidado, que quando eu dou aula de ontologias, eu falo muito o seguinte. Tem muita gente que fala assim, a máquina vai entender. Não vai entender nada. A máquina vai compreender. Essas palavras tem que tomar muito cuidado. Porque a gente tende a atribuir a máquina um comportamento humano. Certo? Compreensão, entendimento, é um comportamento muito complexo do ser humano que a gente ainda não conseguiu fazer uma máquina. E não é isso que a gente... Eu uso sempre a palavra interpretar. A máquina consegue ler. e saber que esse conceito se refere a cromossomo. Ela consegue interpretar. E eu consigo formalizar as relações entre os conceitos. Tudo isso formal. Formal significa que a máquina consegue ler e processar aquilo. Ela não precisa usar nenhum algoritmo sofisticado de reconhecimento de padrão, de machine learning, nem de nada. Porque eu vou dar para ela mastigado. Isso significa que isso custa muito caro. A gente vai ver depois isso. E é uma das limitações da web semântica. É muito caro fazer isso. Mas, quando a gente faz e se fizer direito, os benefícios são enormes. Tá? Bom. Então, nesse artigo, ele mostra que... Daqui a pouco vocês vão entender um pouco essas ovais aqui, né? Que a gente poderia representar um conjunto de conceitos. Por exemplo, eu posso ter ali um conceito que eu digo, isso é uma elipse. E essa elipse tem esse x raio e y raio. Então, a representação do que eu fiz sobre o spot, ela poderia ser feita de uma outra maneira, que eu vou me preocupar em fazer a máquina interpretar aquilo. Eu quero que a máquina consiga interpretar que aquilo ali se refere a uma elipse, por exemplo. Aquele outro se refere a um ponto. Mas por que eu quero que a máquina faça isso? Porque eu vou mostrar para vocês que, quando a máquina consegue interpretar, ela consegue fazer muito mais. Por exemplo, se eu tenho duas representações diferentes, mas a máquina consegue interpretar as duas, ela consegue comparar. Porque ela conseguiu interpretar. Ela sabe que isso é uma elipse, ela sabe que isso é uma elipse. Não importa se você fez de forma diferente, ela vai saber que as duas coisas são elipse e vai conseguir comparar as duas coisas. Quando a máquina não consegue interpretar, ela não consegue ajudar a gente. Então, a web semântica é uma forma de fazer as máquinas trabalharem mais e a gente menos. Então, há alguns princípios gerais, eu vou falar muito superficialmente, depois vocês podem olhar meu curso para ver os detalhes, que estão por trás da web semântica e das ontologias. A primeira é que a gente tenta criar um grafo semântico. Neste grafo, como eu vou mostrar para vocês, nos nós eu tenho conceitos. E eu tenho conexões também formais, os nós e as interações formais, dizendo assim, olha, isso é uma cidade, isso quer dizer aquilo. Então, eu conecto esses conceitos através dessas arestas que formalizam as coisas. Certo? Mas como é que eu faço para isso se tornar formal? Bom, uma das coisas que é fundamental se chama vocabulário controlado. O que é um vocabulário controlado? Um vocabulário controlado é quando você não usa palavras livremente, você restringe as palavras que você está usando para poder fazer com que a máquina consiga interpretar aquilo que você está falando de forma mais precisa. Então, os vocabulários controlados, eles são muito usados para, por exemplo, a linguagem humana, ela é muito livre e ela tem muita ambiguidade. Tá certo? Então, uma palavra pode significar várias coisas, várias palavras podem significar a mesma coisa, a interpretação da palavra pode depender do contexto. Então, o que a gente quer é poupar a máquina de ter que ter todo esse trabalho de olhar o contexto, de olhar não sei o que, não sei o que e ela poder ter termos mais precisamente definidos com controle de vocabulário. Sim, ele restringe o poder de ação, mas ele torna a ação mais precisa e ele faz com que a máquina precise processar bem menos para fazer alguma coisa. e o que eu ganho de precisão para mim é vital. Às vezes. É, o custo de ontologia é alto e isso tem feito com que esse sonho da epistemática ainda esteja longe de ser alcançado, porque a gente no começo, eu também estava nessa onda, a gente vai evolucionar a computação, não sei o que, porque conceitualmente ela é muito poderosa. A gente começou a esbarrar na hora que a gente começou a ver o custo, o custo para fazer e o custo para processar. E isso ainda, esses dois, eu vou comentar sobre isso, ainda são duas barreiras, mas tem muitas coisas que estão sendo feitas que têm reduzido os custos, tem várias coisas interessantes nessa direção, mas é uma barreira. Eu vou explicar para vocês, em linhas gerais, o que significa restringir o vocabulário. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de uma descrição que antigamente era feita usando o famoso XML sobre um lagarto, bengalenses, todo mundo conhece, eu acho que é varanos bengalenses, eu não preciso explicar que lagarto é esse, que é conhecido popularmente por todo mundo. Então, o que acontece? O problema, nesse sistema, por exemplo, era um sistema que eu trabalhei com uma colaboração lá na França, é que você usava rótulos, strings para explicar as coisas. Como é que a gente faz vocabulário controlado quando a gente quer usar a web semântica, especificamente? A gente usa o conceito de URI, daqui a pouco a gente vai mexer um pouco mais com isso, mas a URI é inspirada naquela ideia da URL. Todo mundo sabe o que é uma URL, não sabe? É um endereço da web. Tudo bem? Bom, a URI amplia um pouco esse conceito. Ela é um endereço da web, mas, bom, primeiro, não necessariamente está associado a uma página, mas pode estar. e não necessariamente usa um sistema de localização. Eu tenho uma aula só sobre isso, se vocês quiserem, depois vocês assistem. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas é aquela forma web de representar coisas, está certo? Mas por que alguém decidiu que eu iria identificar coisas usando URIs? Porque a web é um sistema poderoso de definição de identidades únicas. E tem várias razões para isso. Uma delas é que na web eu consigo, de forma distribuída, controlar domínios de nomes. Por exemplo, quem é que controla tudo que tem o prefixo www.unicamp.br? É a Unicamp. Porque o domínio é dela. Alguém que é externo à Unicamp não consegue fazer coisas nesse domínio. A menos que a Unicamp autorize, etc. E eu consigo subdividir esse controle. Por exemplo, na Unicamp eu tenho o Instituto de Computação. Ela tem um subdomínio. Quem é que controla coisas associadas? Esse é o Instituto de Computação. E isso na web eu consigo fazer em vários níveis de hierarquia, mas eu consigo fazer eu tenho a capacidade, por exemplo, dentro do meu laboratório eu consigo controlar a construção de URLs que são únicas no mundo, no mundo inteiro elas são únicas e eu controlo aquele subdomínio. Então, esse é um sistema poderosíssimo de fazer identificações e eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, a ideia básica é que eu vou pegar uma string, que seria o nome e vou substituir por uma URL. É claro que aqui você só está vendo um prefixo, dois pontos e uma página. Isso é uma forma simplificada de representar a URL. Mas, onde lê-se isso? Leia-se como se tivesse http, dois pontos, barra, barra, não sei o que, bengalenses, htme. Bom, aí, por exemplo, esse bengalenses, ele, por exemplo, foi encontrado na Ásia. Então, esse grafo, ele pode se tornar um grafo de URL. Então, por exemplo, Ásia pode ser uma outra URL. Certo? Ou RI, eu vou usar o nome RI aqui. E o interessante é que eu posso pegar no meu grafo e todos aqueles animais cuja origem seja Ásia, podem apontar para essa mesma URI. Então, eu vou criando uma espécie de grafo distribuído no livro. Certo? E é isso que eu estou chamando de vocabulário controlado. Eu vou dar um outro exemplo para vocês sobre isso. E esse exemplo mostra também a combinação de machine learning com... Mostra a combinação de machine learning não é bem machine learning, mas poderia ser usado em machine learning. Seria aprendizagem de máquina ou formas até de... Vamos chamar assim de baratear a... de baratear deixa eu achar o slide certo aqui, tá? Nossa, tem... tem efeito de transição. Isso aqui é uma aula introdutória que eu dou no curso de banco de dados. É aqui. Cheguei. Então, eu vou falar para vocês sobre uma iniciativa que começou há um certo tempo e essa iniciativa é conhecida como Linked Data. Então, o que é o Linked Data? A ideia do Linked Data é a seguinte. Eu vou mostrar o princípio e ela está totalmente ligada ao conceito de ontologias. Certo? Tá. Então, a ideia básica é a seguinte. Todo mundo conhece a Wikipedia, né? Então, o que é a Wikipedia? A Wikipedia tem um conjunto de páginas. Então, imagina a página Paris. Tudo bem? Fala sobre Paris. E eu não sei se vocês já viram que a Wikipedia tem aqueles infobots. Vocês já viram? É uma caixinha que fica ali do lado que fala assim, Paris. A Paris é de uma região chamada Ile de France, que é uma região lá em Paris, que, por sua vez, está dentro da França. Então, você tem as páginas da Wikipedia, elas são ligadas por links, concorda? E são feitas para pessoas consumirem. Bom, então, começou-se a criar um projeto chamado DBpedia. E o que é a DBpedia? A ideia da DBpedia é, ah, eu quero pegar a Wikipedia e eu quero fazer com que ela se torne interpretável por máquinas. Tá certo? A primeira coisa que eles fizeram foi, cada página da Wikipedia é um conceito. Por exemplo, Paris é um conceito. Então, ele vai virar um nó do meu grafo de conceitos, de conhecimento. Tá certo? França é um conceito, vai virar um nó. Ile de France e assim por diante. Tá certo? Depois, eu vou pegar aqueles, aquelas links, tá? E eu vou rotular, porque no link ele fala assim, região, Paris. Então, se eu faço algoritmos que interpretam aquela caixinha, eu consigo saber, por exemplo, se eu se olhar a caixinha, dá pra ver, porque tem sempre assim um rótulo, região, aí depois tem um link pra região. Então, eu consigo fazer associações simples e descobrir, por exemplo, esses rótulos, por exemplo, Paris faz parte da região e do DeFance. Tá? Cujo país é a França. Então, eles começaram a fazer algoritmos de descoberta, e eu não sei, mas é possível que aí tenha machine learning também, para poder ir construindo essas associações. Tá certo? Depois disso, então, eles conseguiram fazer isso com 4 milhões de coisas. e aí, eles rodaram um outro algoritmo que começou a classificar automaticamente aquelas coisas em classes. Ele começou a categorizar as coisas. Como assim categorizar? E aí, daqui a pouco, eu vou mostrar isso pra vocês também. Eles começaram a dizer assim, bom, essas 832 mil, Olha, essa estatística é bem antiga, tá gente? Hoje em dia tem muito mais do que isso. Essas 832 mil páginas que viraram conceitos são referentes a pessoas. Tá? Esses 639 mil páginas que são conceitos também, são lugares. Então, ele começou a classificar as coisas. De tal maneira que a máquina consegue, não é? É, é, ler e interpretar. Certo? Daqui a pouco, eu vou mostrar, inclusive, como é que eu consigo fazer isso. Isso tá em várias línguas, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Só que aí, o que aconteceu foi o seguinte, bom, eu não mostrei nesse slide, mas eles pegaram cada nó desse e deram a esse nó uma URI. Lembra da ideia da URI? Então, cada nó ganhou uma URI. Como cada nó ganhou uma URI, isso permitiu que outras bases se ligassem à DBPIDA. Como uma outra base vai se ligar? Eu vou mostrar pra vocês em detalhes daqui a pouco. Eu consigo construir uma outra base e, por exemplo, um lugar como Paris, ele tem uma URI. Certo? Por exemplo, então, ah, eu quero escrever, eu quero me referir a Paris. Certo? Então, eu uso a URI de Paris. Tudo bem? Então, eu consigo fazer uma outra base que é externa da DBPIDA que faz referência aos conceitos da DBPIDA usando as URIs. todo mundo entendeu essa ideia? Ah, eu quero falar de Paris, eu uso a URI de Paris da DBPIDA. Ah, eu quero falar da França, eu uso a URI da França. Por exemplo, existe uma rede chamada Friend of a Friend que conecta pessoas e, suponha que eu quero dizer que uma certa pessoa nasceu em Paris. Então, no conceito onde ele nasceu, ao invés de eu escrever a palavra Paris, eu vou ter a URI de Paris da DBPIDA. Então, ele já me conecta à DBPIDA. Com isso, surge um conjunto de bases. Isso aqui é o cenário de 2007. Geonames são lugares. Então, isso também é um grafo. Cada bola dessa é um grafo gigante. Então, Geonames tem lugares. Aí, ele tem um grafo dizendo assim, essa cidade faz parte desse estado, faz parte desse estado. Tudo isso na forma de um grafo. Aqui tem georreferenciamento, e se ligou à DBPID. Aí, as coisas começaram a se ligar, tá vendo? Em novembro de 2007, já estava desse tamanho, tá? 2008, 2009, 2010, pense que cada bola dessa é uma base inteira, gigante. 2011, 2011, isso é 2011, opa, vocês viram aí, 2014, tem mais e mais, é que um, é, esse lá, né, mais 2014, 2014 chegou nesse ponto aqui. Então, eu já tive vários alunos que eu fiz trabalhos com isso, você imagina que eu consigo, eu tenho uma linguagem que eu vou mostrar pra vocês, que eu consigo fazer queries, eu consigo escrever sentenças em que eu começo a percorrer esse grafo, tá certo? Beleza? Todo mundo, tá mais ou menos, hoje em dia, muita gente tá usando a DBpedia, muita gente, por exemplo, o Watson, ele, o Watson, todo mundo sabe o que é o Watson, né, eu já falei do Watson aqui, que é o sistema da IBM lá de, o que que o Watson faz? Quando você dá um texto pra ele reconhecer, certo? ele tem um negócio chamado Entity Recognition, né, então ele vai tentar pegar o texto e reconhecer entidades naquele texto. Então se tiver a palavra Paris lá, o output que ele te dá pra dizer que ele reconheceu Paris é o RI da DBpedia. Então, ele, ele faz, porque na verdade, assim, Entity Recognition, gente, é uma área onde você pega um texto, por exemplo, e você tenta reconhecer entidades. Isso pra você na, 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 tá muito pra você isso, isso. Não é palavra solta, né, geralmente você escreve, você tem um texto. Ele, ele reconhece como, não, isso também, isso também. Mas aí já tá indo pra outras funcionalidades do Watson. Eu tô falando das coisas mais, mais básicas, mas, mas até isso, tudo bem, o Watson fala, você quer saber como alimentar seu, seu gato, mas como é que ele se dá o output? Porque você tem que ser o output pra máquina interpretar. Eu vou mostrar, você, você vai gerando grafos de, né, então, tá havendo uma interação muito forte entre Machine Learning e Web Semant. Mas vocês têm que entender que são coisas diferentes. Elas só têm uma interação forte, mas elas são diferentes, certo? Provavelmente, no DBPID, eles podem ter usado Machine Learning pra reconhecer essas coisas, eu não sei, eles poderiam. Mas tem vários projetos no mundo que usam Machine Learning pra pegar as coisas, reconhecer e transformar em coisas de ontologia. Por quê? Porque depois que transformar em ontologia, a máquina vai ter muito menos trabalho de entender aquilo porque não vai precisar interpretar nada. Ela só vai pegar o grafo e vai trabalhar no grafo e acabou. É muito mais eficiente. Tá? Todo mundo entendeu? Então, bom, vamos voltar aqui a nossa apresentação aqui. Então, eu estava mostrando pra vocês a importância de a gente usar o vocabulário controlado, que é uma das coisas. Tá certo? Quando eu uso o vocabulário controlado, aqui é um exemplo de vocabulário controlado, usando a noção de URI. Tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, aqui é uma ontologia que eu vou apresentar pra vocês daqui a pouco, chamada Gene Ontology, que é uma ontologia que mapeia genes, RNA, DNA, genes, DNA, RNA, proteínas, processos, um monte de coisa. Tudo numa ontologia. Certo? Então, por exemplo, vamos imaginar um processo que é a reparação do DNA de uma mitocôndria. Todo mundo entende o que é isso? O que é uma mitocôndria? Vocês lembram? Meu Deus, vou ter que fazer uma revisão de biologia, né? Vocês lembram o que é uma mitocôndria? Vocês fizeram isso simular, gente, peraí. Vocês lembram que a célula, as eucarióticas, né? Não sei se as prokarióticas tem, mas as eucarióticas elas têm umas organelas que são responsáveis pelo processo energético, chamado mitocôndrias. Certo? Não? Não lembram? Meu Deus. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Hum? É, é básico. Mitocôndria é básico. A mitocôndria é isso aqui, ó. É onde acontece a parte energética, né? Toda a parte de energia da célula. inclusive há teorias de que a mitocôndria no passado, ela é assim, ó. Há teorias que a mitocôndria no passado, ela era uma bactéria, alguma coisa que se, no processo evolutivo, ela se associou a uma célula eucariótica. E por que se acredita nisso? Porque a mitocôndria, ela é assim, ó. E ela fica dentro das células, tá? Então as células têm várias mitocôndrias. E ela, olha lá, ali é o desenho da célula, tá vendo? A mitocôndria é aquela número 9 ali, tá? E ela é responsável por todo o processo de, vamos supor assim, todo o processo ligado à energia, energético da célula. Certo? Por que que se acredita que ela era antigamente ela era uma coisa independente? Porque a mitocôndria, ela tem o próprio DNA dela. Certo? E ela se divide por conta própria. Então isso é muito interessante, por quê? Se você quiser, porque é o seguinte, suponha que eu pego o seu DNA, certo? Como o seu DNA é uma mistura do DNA da sua mãe com o DNA do seu pai, um cruzamento de DNAs, pelo DNA da sua célula eu consigo inferir coisas do tipo do pai e da mãe, né? Porém, na mitocôndria ela vem com o óvulo da mãe, certo? Porque o espermatozoide não tem mitocôndria, certo? Ela vem com o óvulo da mãe. Então você herda as mitocôndrias da sua mãe. Só. Então, você consegue a partir do DNA da mitocôndria fazer uma cadeia de mães, até, certo? Só da mãe. Isso às vezes é muito importante, porque não tem mistura. É só a mãe da mãe, da mãe, da mãe, não. Bom, mas isso são só curiosidades sobre a mitocôndria. Mas todo mundo entendeu o que é a mitocôndria? Bom. Ela recebe, é porque aí a gente teria que fazer uma revisão de toda a questão da energia, né? Mas ela recebe os ATPs lá. Aqui, ó. Aqui tem um resumo bom, tá? Ela faz isso aqui, ó. Elas são, é, são, digamos assim, generadores de energia, né? Converte oxigênio e nutrientes em ATP. ATP é uma forma, é uma molécula, é uma molécula que, digamos assim, é como se fosse energia, tá? É uma molécula de energia que você pode usar pra fazer coisa. Tudo bem? Mas por que que eu tô falando das mitocôndrias? Porque eu tava com o exemplo das mitocôndrias e vocês não lembram da biologia que você estuda no colégio, porque no colégio você estuda isso, viu gente? Só pra, né? Então, a mitocôndria com a célula, ela tem um processo que se o DNA sofre problemas, danos, você tem um processo de reparação do DNA. Certo? Bom, tá certo. Só que, note, o processo de reparação do DNA é um texto, né? Mitocôndria é o DNA repair. Só que eu quero um vocabulário controlado. Eu não quero que a máquina tem que interpretar o texto. Então, o que que eu faço? Na genontology, ele dá um número, 004, 3504, GO2 pontos, isso é o termo que representa reparação do DNA. Dá mitocôndria. Tá? Só que, como é que isso vira uma URI? Geralmente, o que que eles fazem? Você tem um prefixo de URI, que é o prefixo do seu site, da sua ontologia, do lugar onde no site está a sua ontologia. E você coloca o prefixo mais o sufixo que é esse negócio aí. Então, aí eu tenho uma URI única que chega no mitocôndrio DNA repair. Certo? E qualquer outra ontologia em qualquer outro lugar do mundo pode usar essa URI para referenciar o mitocôndrio DNA repair. Na verdade, na verdade, eu não tive tempo de ver isso, mas eu acho que esse prefixo, eu não sei se é exatamente esse prefixo aqui, esse é um prefixo de visualização. Eu não sei se é o que eles usam para a ontologia, mas tem um como esse que é usado para a ontologia. Você bota o prefixo, bota o geó que você quer e você tem o conceito que você quer. Todo mundo entendeu isso aí? Bom, aqui existe toda uma taxonomia, certo? Lá de cima começam os processos biológicos, é aquela classe lá em cima, não sei se vocês conseguem ler. Aí os processos biológicos estão divididos em processos metabólicos, processos celulares, processos... Então, o genontólogo, ele tem um sistema de... Aí é o último elemento que eu vou falar para vocês. Ah, desculpa. Se eu acessar essa URI no genontology, ele vai me trazer uma página falando sobre mitocondrio BNA repair, certo? E aí eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco vai entrar no genontology que eu consigo navegar por esses caras aí. E eu consigo, inclusive, chegar nessa imagem que vocês estão vendo aí, nesse gráfico que vocês estão vendo aí. A última coisa que eu queria falar que a gente usa muito em ontologias é uma taxonomia. O que eu chamo de taxonomia? Eu estabeleço relações semânticas entre conceitos. E aí tem algumas relações que são bem conhecidas. Por exemplo, eu posso dizer que tem coisas que são classes. Por exemplo, célula é uma classe. O que representa essa classe? Todas as células que existem no mundo. está certo? Aí eu posso criar subclasses. Por exemplo, célula humana é uma subclasse de célula. E ela representa o quê? Todas as células dos seres humanos. Então eu posso fazer sistema de superclasse, subclasse. Mas eu também, que aqui no, nesse sistema aqui ele chama de hiperlim e hiponim. Mas eu também posso ter outras relações. por exemplo, existe uma relação que é parte de. Por exemplo, mitocôndria é parte de célula. Certo? Então eu posso criar essa relação semântica. Então a ideia da taxonomia é que eu vou construir, não é? Um sistema de relações semânticas entre esses caras para eu poder saber do que eu estou falando. Então aqui no genotology, vocês estão vendo uma representação semântica, uma taxonomia onde eu estou classificando aqui na ponta de baixo eu tenho o mitocondrial DNA repair. Está certo? E essa construção que vocês estão vendo toda aí é para você dizer assim, olha, lá na ponta, lá em cima, o mitocondrial DNA repair é um processo biológico, que é a classe que está lá em cima. É um processo biológico. Certo? Eu não sei se eu consigo, deixa eu entrar aqui no site, deixa eu entrar no site, eu quero ver se eu consigo, é, ah, eu acho que eu estou com ele aqui, eu acho que é esse aqui, vamos ver se é esse aqui, é, é esse aqui. Então aqui eu estou no genotology, eu fui naquela URL que eu falei para vocês e aí aqui eu vou para o grafo, é esse grafo aqui, deixa eu ver se eu consigo, eu não sei se eu consigo dar zoom. Bom, aqui você consegue ver melhor, está vendo? Biológico process, aí os processos biológicos são divididos em vários tipos, tem o processo celular, aí você vai, é um processo celular metabólico, aí você vai classificando, 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 por exemplo, existe um processo que é reparação de DNA, genericamente, que pode ser em qualquer lugar, e existe um processo que é reparação de DNA na mitocôndria, então, esse processo é uma subclasse desse processo, aí você classifica, por que que isso é importante? Porque usando classes eu consigo fazer consultas do tipo, me dê todas as proteínas que estão ligadas à reparação de DNA, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, consigo fazer isso, tá, então, esse tipo de coisa são as, as bases fundamentais, né, do que eu estou falando, bom, agora, deixa eu dar uma parada aqui no vídeo, para a gente gravar, que, tá, A CIDADE NO BRASIL